Direto de Londres, Tiago Guimarães com as últimas notícias da BBC Brasil. A Itália declarou estado de emergência nas regiões mais afetadas pelo terremoto de quarta-feira e equipes de resgate correm contra o tempo em busca de sobreviventes. Da Itália, Carolina Montenegro. O governo liberou 50 milhões de euros para a primeira fase dos socorros e o premier Matteo Renzi anunciou um plano nacional para a prevenção de desastres. Ele ainda rebateu hoje críticas que circulavam na imprensa local sobre os padrões de construção em áreas de risco. Algumas estruturas destruídas tinham passado recentemente por restaurações. Na região afetada pelo terremoto, as equipes de resgate correm contra o tempo em busca de sobreviventes. O terremoto já deixou mais de 260 mortes. O vice-ministro do interior da Bolívia, Rodolfo e Janes, foi espancado até a morte por mineiros em greve após ter sido sequestrado. O ministro foi levado enquanto tentava mediar protestos dos trabalhadores contra novas regras de mineração no país. Eles pedem mudanças para poder assinar contratos com empresas privadas e defendem a ampliação de concessões. O governo da Bolívia disse ter identificado os responsáveis pela morte do ministro e prendido mais de 100 suspeitos. Nesta semana, duas pessoas morreram em confrontos entre os mineiros e forças de segurança. A polícia da Indonésia deteve um homem após encontrar mais de 650 pangolins em geladeiras em sua casa. Os animais estavam enrolados em plástico. O pangolim, uma espécie de mistura de tatu com tamanduá, é um mamífero criticamente ameaçado de extinção e usado como iguaria em regiões da Ásia. Autoridades da Indonésia prometeram reforçar o combate ao tráfico de animais. Essas foram as notícias da BBC Brasil. Tchau, tchau.